Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Alexandre Weber e dessa vez nós vamos para uma gameplay de um torneio pauper que eu joguei nessa semana, nessa terça-feira, dia 26 de abril, com o Esper Reanimator. E essa estratégia aqui, que envolve a gente fazer o Lamog's Crusher o mais rápido possível e tentar reanimar diretamente do cemitério para o campo, colocando Dragon Breath e da Ímpeto, quando entra uma criatura de custo 6 ou maior no teu campo de batalha. Eu vou explicar bastante sobre essa estratégia, ela também gira em torno do Exumar, né? O Exumar é um feitiço de duas manas, uma preta e uma qualquer. Cada jogador coloca uma criatura do seu cemitério no campo de batalha, então a ideia é colocar o Lamog e o Dragon Breath, os dois no cemitério, com o Exumar a gente volta o Crusher, com o Ímpeto bate fazendo o Annihilator 2, e isso é uma forma de tentar ganhar o jogo. Eu quero dar aqui um recado para vocês bem rápido, antes da gente falar sobre o deck, que na Liga Magic, nesse mês de abril, eles estão sorteando 80 kits de pré-release da nova coleção, Streets of New Capena. A cada cem reais em compras no Marketplace, vocês ganham um cupom para participar do sorteio, mas com o código do canal, que é o código WEBER. Então vem aqui, compra, ó, eu estou aqui com o Exumar, né? Pesquisa pelos melhores preços, né? E nas melhores condições que vocês quiserem achar. Vem aqui no meu carrinho e aqui embaixo coloco o código do canal, o código WEBER, e agora a compra de vocês vai ter o valor dobrado, no momento de gerar os cupons. Lembrando que a cada cem reais vocês ganham um cupom, mas aqui com o código vocês vão ter uma chance muito maior, né? Porque a compra de vocês vai valer o dobro. Vamos falar então sobre o deck. Eu estou utilizando aqui uma saga, que é a saga nova de Kamigawa, que é a The Modern Age, que está sendo utilizada em vários decks no familiar, até em alguns decks como o Tarlest Tribe, se eu não me engano. Agora eu não tenho certeza, mas está sendo utilizada em alguns outros decks do formato. Mas aqui no caso do Reanimator, é uma inclusão natural, uma vez que o efeito dela, do capítulo 1 e capítulo 2, é compre uma e descarta uma. Então a gente vai poder descartar o Crusher, o Dragon Breath, entre outras criaturas que a gente vai querer colocar no cemitério, como o Stinkweed e o Imp também, que a gente pode descartar e posteriormente utilizar algum efeito do cemitério. E no capítulo 3, depois de dois turnos fazendo isso, no capítulo 3 a gente vai exilar a saga e vai fazer uma 2 barra 3 com voar. Essa 2 barra 3 com voar pode ajudar a proteger as nossas criaturas de édito, protege ali de alguns ataques também, pode pressionar a questão do Monarca também, quem sabe. Então ela tem essas funcionalidades. Então a ideia do deck é a gente também colocar ali o Crusher rapidão, ou então a Stripped River Winder, que a gente pode ciclar pagando uma azul, coloca uma 5 barra 5 com Rex Proof no cemitério e volta ela com o Exumar, ou então com o Late to Dinner, que custa duas manas a mais. Deixa eu só fechar a janela aqui. Não, vou ter que deixar aberto. Custa duas manas a mais que o Exumar. E custa uma branca. Então por isso que o deck é Esper, é a única carta branca do deck que... Um problema dessa estratégia é que não tem reanimações, só tem o Exumar, que é de duas manas, que é a única boa realmente do formato. Eu considero o Late to Dinner uma carta ruim, mas ela é necessária, já que a gente quer fazer essa estratégia, o Late to Dinner acaba sendo necessário para poder voltar uma criatura. Uma coisa legal também que a gente tem para comentar é o Dragon Wings. É tipo o Dragon Breath, só que em vez de Ímpeto, dá a Voar. Então a gente pode fazer o Crusher com Voar, ou então o próprio Striped River Winder com Voar e Rex Proof, uma 5 barra 5 com Voar e Rex Proof, também pode ser interessante. O Carry Full Study compra duas e descarta duas. Essas duas que a gente vai descartar podem ser o que a gente precisa colocar no cemitério e nos deixa mais perto de achar as reanimações também. Dureza para olhar a mão ali e poder descartar alguma remoção, ou então um counter. 19 Lends e 4 Pétalas para a gente poder chegar nas 4 manas. Se por acaso a gente comprar terrenos extras, a gente consegue descartar com o The Modern Age ou com o Carpool Study, então não é um problema tão grande nessa questão. O Gurmag a gente consegue fazer ali com o próprio efeito do Gurmag e pode entrar com Ímpeto e com Voar também, né? Por que não? Daí no Sideboard tem dois de Spell contra decks que usam muitas instantâneas, dois Hydro contra decks vermelhos, como Burn e Affinity, dois Spell Pierce contra Editus e Jorney, Echo em Truth contra Jorney e Auras, dois de Penalizes que a gente pode colocar no cemitério com a The Modern Age, numa partida mais grindada, quem sabe, dois filmes contra Elfos e decks que usam muitas criaturas pequenas, o Dragon Shadow é a mesma coisa, só que ela dá mais 1 mais 0 e Amedrontar, ao invés do Ímpeto ou do Voar, então pode dar imbloqueável, né? Caso você esteja contra um Boros, dá imbloqueável para um Crusher, isso pode ser útil. Dois Vampiric Link que dá toda vez que a criatura causa dano, eu ganho aquela quantidade de ponto de vida, posso tanto colocar numa criatura grande para ganhar vida, ou então colocar numa criatura do oponente e quando aquela criatura causar dano, eu vou ganhar aquela quantidade em pontos de vida e um Duras a mais aqui no sideboard para proteger um pouquinho mais contra Removal. Pessoal, eu vou finalizando aqui a deck deck, eu tenho que fechar a janela aqui que está caindo uma chuva muito grande aqui, e é isso. Galera, vamos para a primeira partida com o Esper Reanimator, eu vou equipar essa mão aqui no Draw. Forgotten Cave, talvez seja um Burn, vamos ver. Ilha. Eu vou fazer a Driving Isle para preto e vou passar. Sem looting, aqui eu estou usando o Esper, não tem vermelho. O pior é que... Oi, Escobardo, valeu pelo Prime! O pior é que aqui eu vou tomar bonito, né? Não tem muito o que fazer contra a Burn, no geral, né? Vamos ver também, tem que descartar uma. Cara, vou descartar o Dragon Breath aqui, né? Só se eu achar um... É, pior é que... Não sei como eu ganhei esse jogo, não. Tamo junto, mano. Deixa eu colocar lá no grupo. Provavelmente eu já meio que perdi esse G1 aqui, sendo bem sincero. Tipo, essa mão aqui, ela até estava ok contra outros decks do meta, mas contra a Burn? Não, é o caso. Te mandei meu WhatsApp lá, me mandou uma mensagem, se tu quiser. Talvez pegarei um Pre-Orden e um Storm? É, Pre-Orden não tem como. Storm? É que não pegaram bicho e como tinha Ed, tu não quis o CS, mas sei... Sei lá, faz sentido o que tu falou. Eu já vou a 12. Comprar uma e descartar. Provável que eu descarte um Pântano aqui. É... Foda pegar Burn. Deixa eu ver como é que tá meu side contra Burn. Tá muito bom, não. Devia ter colocado mais coisa contra Burn. Eu vou descartar um Pântano. E aqui eu tenho que fazer um Crusher, né? Se eu achar um Crusher... Talvez vá, né? Vamos lá daqui. Droga. Ai, ai. Vou descartar uma The Modern Age. E uma Pétala. Fazer um Duras aqui. É que eu fazer o Riverminder não ajuda em praticamente nada. Nossa, dois... Droga. Passar. Final do turno eu vou ciclar ali. Ah, o Late Dinner ganhando 3 pode ajudar um pouco, né? Ah, foi foda não. Ah, tem o Rift Bolt. Caramba. Deu tudo errado, né? E agora o Crusher não faz mais nada. Crab? Não. Não gosto do Crab. Eu acho uma carta meio ruim. Tu não consegue colocar ela muito fácil no cemitério. Tem que pagar 3 manas. Mas é muita mana pra colocar no cemitério. É, esse jogo já era, né? Vamos... Vamos pra... Daqui a pouco mais acaba, né? Então tá de boa. Volt. É, já já. Isso aqui é 4 mais 2. Eu vou ter que colocar... Eu vou ter que colocar... A fada é que, tipo, eu não queria colocar... Esse é o tipo de deck que eu não quero colocar muito side, sabe? De uma maneira geral. Mas eu vou ser obrigado a colocar um... Hydro e Vampiric Link. Dispel também? Acho que dispel não. Dois duras. Cara, pior que... Eu acho que vou tirar duras. Vou tirar uma Riverwinder e um Gurmag. E um Dragon Wings não precisa. Tá, beleza. Vamos assim. Meu daqui de João Pessoa... Pô, o bruxão é o... Lucas Silva, né? É o Lucas Silva? Eu não tenho certeza. Lá do grupo lá. Tô subindo, mas apareço. Red Guard Healer? Pô. Boa. Vou ligar. Não, brabo demais. Tá, a gente vai equipar essa. Eu acho que dá pra colocar a Riverwinder pro fundo. É, vou fazer isso. Arco Verde é pai do bruxão. É aqui a torcida organizada, o bruxão é o bruxão. É brabo, hein? Olha, é preto. Passa. Querido, querido. Os dois são fregueses, meu. Olha aí. T-Bolt, tá? T-Bolt tá de boa. Fazer o The Modern Age. Delícia! O Prime Alguém sabe como vejo? Deixa eu ver. Eu acho que não... Não foi. Não foi. Não apareceu. Mas apareceu o teu nick, né? Do Atog. Caramba, do Atog é triste. Eu só abri um negócio aqui que é o Streamlabs. Não. Vejo o programa para ti. rip Этоог. Mas tu virou uma Atog agora. Tomar o premium. Valeu, PepperX, live. Meio estranho. F. 17. Sete. Dermo? Aham. Brabo. Caramba, falando em brabo, mais um Exumar. É, ainda tem como o Burn ganhar, mas fica bem difícil aqui, né? Ele consegue descarregar a mão, consegue usar três Burn agora. Flame Rift, tá? Flame Rift. Acelera um pouco, talvez, o Clock do Crusher. Tá bem pouco. Volt. Beleza. Talvez eu perca aqui, hein? Próximo turno, dá pra perder. Eu não acho que fazer um Fire Blast seria uma boa ideia aqui, tá? Sendo bem sincero. E tem Fire Blast na mão, né? Essa pausa é de quem tem Fire Blast na mão. Que deixa as coisas ainda mais... ...complicadas, por assim dizer. Não vou pegar o Stink Weed. Tá. Eu vou ter que fazer o Pre-Orden. Deixa eu ver. Vou fazer o Carrefour Study primeiro. Não vou fazer o Stink Weed. Ah, tá ficando complicado. Eu vou descartar um Exumar aqui. Vou descartar um Exumar aqui. E Ordem. Vou colocar as duas pro fundo. Eu quero achar uma Hydro ou... Eu não achei nada. Beleza. Então, vamos lá. Vamos fazer o Exumar. Everwinder. Eu vou bater 13. Vai a 3. Mas... Eu tô morrendo aqui, hein? Pra algumas coisas. Eu tô morrendo... É, eu tô morrendo pra... Já deve ter Letal, inclusive, na mão, né? Essa partida aqui é bem complicada. Bem complicada mesmo. Vocês viram que mesmo fazendo Crusher e... Everwinder rápido... Não foi o suficiente. E aqui vai sacrificar o Montanha e o Thermo. Daí no próximo turno... Manteve o Thermo. Próximo turno... Montanha, Fire Blast. Finaliza. 10 minutos, God Gladiator. 10 minutos. Ah, é aquela regra dos 5 segundos, né? Só de ter ido pro Thermo é porque tem Letal. Ou se for... Ou talvez é um Needle Drop, né? Na melhor das hipóteses aqui é um Needle Drop especulando achar uma montanha. Não, eu já tenho o Fire Blast aqui, então... Ah, Cyclone Forgotten Cave. Fire Blast... Eu vou a 1. Caramba. 1 de dano, vou dar em Finaliza. Tá, beleza. É. Droga. O Erna é um deck muito bom, né? Contra o nosso. Vamos lá. GG's, valeu, bruxão. Valeu pela partida. Vamos, então, para a próxima. O deck foi bem até no G2. Fizemos o Crusher turno 2 no play, mas não foi o suficiente, né? Thermo é muito bom. Era, vamos, então, pra segunda rodada com o Esper Reanimator. Eu vou equipar essa mão. Tem o Exumar na mão inicial, que é bem importante de ter na mão inicial. Estamos contra o Monteiro aqui que pôs 7 cartas. Caramba, a gente só tá pegando pedreira. Aqui, o que pode ajudar, quem sabe, é o... The Modern Age e o bicho com Rexproof, né? Discorda. E aí, Live in Riot. Algor. Beleza. Partida dificílima pra gente enfrentar. Pegou um Chainer. O Chainer é bem bom contra a Reanimator. Vou fazer aqui o The Modern Age. Vou descartar o Stinky Width Imp, provavelmente. É isso? Descartar o Stinky Width Imp. Pre-Orden pode ajudar, né? Mas aqui a gente tá pegando mais uma Bad Match, né? E por isso que o Reanimator também não é muito competitivo, né? Ele tem bastante Bad Match no formato. Vai pegar aqui uma ilha e vai fazer um Ninja, né? Discordo mais ainda do sorteio. Os inimigos calaram o Mimico. Sacanagem. Vai jogar de mono ou Red Burn? Madness. Colocou uma no topo e uma no fundo. No main deck. O que é isso, mano? O que é isso, cara? O que é isso, cara? O que é isso, cara? Vai ser o Stinky Width? Vou fazer um Pre-Orden aqui. Ah, bons Drow's, na real. Pode é que, tipo, além de ter Nihill, além de ter tudo, de ter Chainer, além disso, tem Counters. Se fosse só Nihill e coisa, tava de boa. O problema é que, além de tudo isso, tem Counters. Então, tá completamente ferrado aqui nesse jogo. Passou. Ah, eu não posso pegar o Stinky Width, né? Peraí, deixa eu ver uma coisa. Eu tenho um Crusher. Eu vou pegar o Stinky Width aqui. Colocar o Crusher no cemitério. Daí, agora, eu vou fazer a Stinky Width. Não toma Stutter. No Fault, beleza. Tá fácil. Fazer a Thriving pra preto. Cast Down. Que isso, cara. Beleza. Pre-Orden. Será que eu pego um Stinky Width de novo? Acho que sim, né? Fazer um Ninja? Um Unihill? Não. Eu só tô indo nesse jogo porque não fez ainda um Ninja, né? Fazer o Stinky Width. Vou achar uma Ilha e vou passar. Vai continuar dando Cast Down no meu Stinky Width no pass? Não. Acabou. Tem Stutter na mão, né? Esse que é um problema. Com certeza tem Stutter na mão. Que isso? Você tapou? Serião mesmo. Tá. Agora tem que comprar uma criatura no Carrefour Study aqui, né? Tô indo a 13. Usou agora? Não faz sentido. Espera o Exumar. Perdeu um Draw ainda. Por magia é triste demais, né? Se eu tiver que... É, eu vou fazer o Carrefour Study. Ah, beleza. Aí sim, né? Aí o deck veio. Até porque a gente faz o... O Dures antes, né? Pra tirar o... Snuff Out da mão. Depth to the coming. Valia muito, mas... É, assim... Definitivamente... Não jogou bem aqui, tá? Ainda tinha jogo, tá? Porque tinha Snuff Out, tinha muito Cast Down, tinha muito Draw ali pra comprar. Mas definitivamente foi afobado aqui o Monteiro nessa partida. Muito afobado. Ah, Dragon Shadow? Não. Dures e Dispel. Esse Dragon Wings não faz muito sentido porque tem muita criatura com voar, né? Eu vou tirar um Terreno. Tirar um Late to Dinner. Um Gurumagi. Não, Gurumagi acho que é de boa. Vamos lá. Qual o charme da lista? É a Saga. É um Esper Renimator com a Saga. Eu ainda não fiz a Deck Tech, na verdade. Mas a Saga, o Late to Dinner... Esses que seriam os charmes da lista. Os principais, né? Investiram em o Bedelver? IRL? É que, na verdade, o Bedelver é muito parecido com o Befadas, né? Então a base é muito parecida. Então... Pensando nesse ponto, sim. Ter a possibilidade de ter o Befadas e o Bedelver vale. Mas o Bedelver em si... Assim... Se quiser jogar uma vez que outra com o Deck, eu acho que é de boa, mas... Eu vou ter como ligar aqui essa mão. Eu vou equipar essa, mas... Essa mão aqui definitivamente tem os seus problemas. Eu vou equipar aqui. Eu vou colocar um Dispel pro fundo. Do Barf, tipo um Turbo Delve. Não vi essa lista, eu acho. Não lembro agora, pelo menos. E... Afinal, sobrou uma carta. Qual carta? Level Riot. Eu podia fazer o Pre-Ordem aqui pra não tomar Stutter, né? Agora vai ficar nessa pativaria aqui de ter Stutter todo turno. Possivelmente. Pétala. Ó, a pétala pode ajudar um pouco. Mímico da noite? Esse é o nome da carta em português? Ó, uma carta boa. Mas não pra Liga, né? Gostei do Expendable... Hã? Pra um possível... Que carta é essa? Expendable Lake... Não conheço essa carta. Cara, eu nunca vou conseguir combar na minha vida, né? Eu vou pegar a Planície aqui. Apesar de eu ter a Pétala, né? Fazer a Driving pra Preto. Passar. Mímico da noite é uma carta boa, né? Toma Gut Shot. Foda. É que o nome da carta é só o nome da carta. O que ela faz daí, né? Thorne. Ah, cara. Thorne é foda. Eu vou fazer um pre-ordem aqui. Resumar e Dragon Breath. Sim, eu quero as duas. Não, o Dragon Breath não. Será que eu faço o Exumar? Ou o Late to Dinner? Tá quase na mesma. Só que com a Thorne... Eu dificilmente vou conseguir passar essa Thorne, né? Por causa do Death Touch. Eu não tenho... Aqui tá fazendo falta o... O negócio com o Voar lá, né? Devia ter... Ah, cara. Eu devo ter... Eu vou colocar de volta o negócio com o Voar. Uma carta que é boa nessa situação aqui é a Stinkweed Imp. Pra roubar a Monarca, sabe? Paga duas e Vila do Grave coloca um peixe, um barra um, imbloqueável. Na hora que eu amo a Eba do Pau, pra uma tem que pagar duas. Ah, é. Verdade. Pensa... Ela tem uma similaridade mesmo com a Nara como a Eba, né? Tem que... Real. Ela lembra bastante mesmo a Nara como a Eba. Por esse... Né? Esse fator. Eu acho que ela... Gerte interessante, né? Tipo... Gerar valor do cemitério é bom, né? Não é ruim, não. Ah, vou fazer um Chainer aqui, né? Esse ataque aí é Chainer. Era melhor fazer o Chainer antes de atacar, né? Porque eu posso ter um Spell Pierce, possivelmente. Mas beleza. Vai funcionar igual. Nihil? Tá? Não sei por que que me deu o Monarca aqui de graça, né? Vai ter cinco. Eu acho que eu tento... O... Deixa eu ver. Próximo turno eu teria o Hardcast, né? Do Riverwinder. Com a Pétala. Poderia baixar a Pétala agora. Toma um CS também, né? Tudo... É tudo ruim. Tudo ruim as jogadas aqui. Ou eu poderia tentar forçar agora, né? E tentar voltar aqui e tomar o Nihil. Mas eu vou... Eu devia ter baixado a Planície e viajei. Eu já vou baixar agora pra não tomar Stutter. Gosta de Force Sphere Gargantio. É! São cartas que lembram bastante, né? Mais uma vez, tá? Tá sendo afobado com a Nihil Spell Bomb. Vamos ver se a gente consegue capitalizar nisso. Ah, demorou, hein? No turno. Só que eu... Eu joguei muito errado. Eu devia ter baixado a Planície, não a Ilha, no turno passado. Não sei por que eu fiz isso. Dessa maneira. Pode custar caro. Tomar um CS aqui. Ou não, né? Calma, a Ilha já mata com o Chainer. Mas daí eu posso... Sei lá. Ah, vou fazer um Debit Decame. Beleza. Muito Edito. O B Fadas usa muito Edito, né? Então, basicamente, a gente pegou as duas piores Badmats do deck, né? Mono Head Burn e o B Fadas. Nas duas primeiras soldadas aqui do torneio. Tomar uma Stutter. Talvez até duas aqui, se bobear. Vou fazer o Carrefour Study agora, porque eu posso comprar um Durace. Não comprei. Eu vou, por incrível que pareça, eu vou pegar o Riverwinder aqui. Já tem muito terreno e isso aqui eu não tô mais enough out. Não sei como é que eu ainda tô nesse jogo. Não era pra eu estar ainda nesse jogo, mas... Esses... Esses ataques aqui tão custando caro aqui pro... Monteiro. Stickweed é uma boa carta. Tá com cara de Edito agora, né? Eu queria muito ter uma forma de dar ímpeto pro Stickweed imp. Mas não tem. Tá? Vou descartar, sim. Edito. Caramba. Não tem como ser feliz. Eu não vou... Tá faltando uma mana? Droga. Três, cinco, seis, sete. Droga. Ah, peraí. Ah. Pro G3, logo, logo. Eu não vou voltar o Stickweed. Ah, beleza. GG aqui. Vamos lá. É, o Monteiro jogou bem mal nos dois jogos em vários momentos ali. Vamos ver se a gente consegue capitalizar nisso mesmo a partida sendo horrível pra gente. Será que esse pé é o Pierce pra proteger de Edito? Talvez. Não. Não. Próprio Dragon Wings não é de se jogar fora, né? 62. Eu vou tirar um Duris. Não, eu não vou cuspar o Pierce, não. Vou tentar os Duris mesmo pra dar o Edito. Cashmahal, boa noite. Tô procurando a Lala e o Po. Não entendi. O que vocês querem dizer com isso? Eu vou equipar essa mão, tá boa. Mão bem boa. Boa noite, Fábio. Usava Vampiric Link na Stripe de Riverwinder. Ah, eu uso também. Não é que contra o B, né? Mas eu uso. De certa forma. E aí, Cashmahal. Só escuto Tinky Winky. Como assim, galera? O que vocês tão falando? Não tô entendendo, pessoal. O que é isso? Tinky Winky. Tinky Winky. Ah, do Tinky Winky. Agora que eu entendi. Teletubbies. Agora que eu entendi. Eu tenho uma certa dificuldade de... Modern Age. Esse cara tá o Crusher. Beleza. Foda que já vai ter Stutter no próximo turno, né? O B Fadas é impossível. Se fizer um Pantan e deixar a mão aberta, eu vou ficar tiltado. Caralho. Vai se ferrar, mano. Os três jogos com o Nihil nos primeiros turnos. Tá maluco? Cara, já não basta essa partida ser impossível. Ainda tem Nihil main deck. Bizarro, né, mano? Mas é a vida. Algor. Colocou nada na mão. Nem precisa, né? Vou descartar o Dragon Wing. Passar. Cinco na mão. Vai dar um Snuff Out no meu Vector Glider. Teletubbies, sim. Não faz sentido o Zine Hill main deck. Se parar pra pensar um pouco, não faz, né? Colocou nada na mão. Bom jogo. Vai fazer um Algor. Um Ninja, né? Não? Não fez? Ah tá. Beleza. Pra um descarta uma. Vou descartar a Pétala. Tem três na mão, provavelmente uma Stutter é uma delas. Aqui eu vou passar o turno. Ok. Toma 15 Ah, esse draw foi bom, hein Muito bom Eu não tomo a counter Vamos ver se eu vou tomar um counter spell Ai, ai Tá difícil Foi bom esse draw do stinkweed imp Ajuda Torne, tá O pior que seria bom achar tipo uma Vamos ver aqui Ah, eu ia falar uma Não, perfeito, perfeito 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 Pegar um pântano Vou fazer um exumar Voltar a riverwinder com voar Vou baixar o stinkweed imp Yes Vou bater dois Forçar o Jump, talvez Ó, 5x5x pro voar é interessante, né Ainda mais que tá bem protegido aqui, né De Eu acho que a gente ganha esse jogo, hein Nosso board tá bem bom aqui Eu acho que E tudo voa, né E nada do oponente voa A gente tá bem protegido de édito É Tem algumas 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 linhas de jogo Bem insanas do UB Que conseguem Segurar aqui Esse meu board Mas, olha Considero bem pouco provável Que seja o caso Mas vamos ver Tem um monarca ali, então O UB Ele tem Tem como Lidar aqui com tudo Mas First Brainstorm virava esse jogo Verdade Se der um édito aqui É bom pra gente Ou castdown também Por mag, tá Beleza Não vai bater Só com a torne No máximo Vou bloquear aqui Eu perco um pouco Do meu clock Não, tá de boa Tá de boa Eu vou buscar aqui O Extinct Width E baixar Pro uma Já tava com o monarca, né Então Aproveitar que não tem mana Pra nada Bater 7 É possível Que no próximo turno Eu não Não vá Bloquear O Gurmag, né Talvez eu bloqueie Um Algor Mas o Gurmag Eu não vou bloquear Porque Vou ficar um pouco Vulnerável A Snuff Mais Mais Chainer Então aqui eu vou tomar Esses Tomar 6, né Porque um Algor Eu consigo bloquear O Fangs também Dava ruim Como assim Ah, no Gurmag É, Fangs aqui Pode ser um problema Daí Fangs contra Reanimator Não parece muito Provável Vou bloquear Aqui Matando um Algor Pra perder o monarca Pra mim é justo Seria muito bom Se eu tivesse milado Um Extinct Width Imp Com o Dread Que eu fiz No turno passado Porque Extinct Width É bem o tipo de carta Que eu quero fazer Eu vou continuar Aqui batendo Eu vou Deixa eu ver 7, 8 Vou botar com essas duas Eu acho que vai vir Um Snuff Out No meu Vector Glider Pagando 4 É, Snuff Out Cast Down No Extinct Width E River Winder Eu perco, né Mas também não tem Muito o que fazer Ah, lembrando que o Chainer já tá no Grave, né Então Caramba, tá 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 bem Complicada a situação Não tá fácil Achei que o jogo O jogo tava Ok pra gente Naquele momento Ali, mas também Ver fadas Na deck Muito bom, né Pensando 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 É com o Entruff Block Não sei o que Que tá pensando Exatamente Tá pensando Talvez se paga 4 de vida Ou paga 4 manas Talvez Algo Nesse sentido É pior que É muito fácil B ter essas cartas Que eu falei, né Cast Down E tudo mais Ah, perdeu a conexão Tá, beleza Faz sentido também Mas tava fazendo Alguma coisa Será que era um Cast Down Será que era um Snuff Vamos ver Voltou pro jogo Eu gostei dessa Tec do Dragon Wings É foda Tipo A foda do Reanimator É que tu tem Que ter muita Carta Elas não ajudam Tanto Putz Fica de boa Fez mais Stutter Pô, interessante Onde que vai Bloquear Aqui 5-5 Pra manter O Monarca Tá É, o bom Disso aqui É que eu Acho que não tem Como voltar Ainda dá Beleza Manteve o Monarca Como é que eu vou Fazer as minhas Can Trips Aqui Vou começar Com o Careful Study Tá, beleza Spell Vou colocar pro fundo Dispel Ah, eu vou fazer O Careful Study Aqui 3, 4, 5, 6 3, 4, 5, 6 Não adianta Deixar o Crusher No Na mão Também Ah, vamos lá Deu ruim Deu ruim aqui Esse Edito é bom Pra gente Teoricamente Pode que eu vou Tomar a voz 7 Mas Vou ficar um pouco Vulnerável A Ninja Possivelmente Eu vou pegar o Stink Witch E vou bater 5 Faltou ainda Um de dano Duras Duras Não ajuda Muito Bem Improvável Que a gente Perca Infelizmente Né Ah, mas também A gente tomou Não tem muito O que reclamar A gente tomou Aquela Nihil Ali Muito rápido Meu Deus Né Será que eu vou Por uma linha De jogo De dar Block No Gurmag Aqui E torcer Pra não ter Um Edito É muito Pouco provável Que não tenha Um Edito Sabe Ele fez O Ajuda aqui De não atacar Muito bom Ah, acho Que eu começo Batendo 5 Pra não tomar Stutter Pelo menos Forçar Um Champ Block Da Stutter Tá Duras Stutter Agora Bojuca E esse Tunnel Opa Realmente A gente Pode ganhar Quase não Acredito Eu vou baixar Aqui com Ímpeto E vou colocar Isso aqui Pra ter A mana Vermelha Sei lá Também Distinguido Na End Phase Agora É quase Impossível Né Porque A gente tem A gente sabe Que a mão é Dois terrenos É, não Aqui já era Aqui já era Porque A gente bloqueia O Gurmag Achei um terreno De novo Boa galera Conseguimos ganhar Uma de Asper Reanimator Dali Boa 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 Ah gostei Gostei de ver Jogão Foi um jogo bom Jogo bom Valeu Valeu Monteiro Acho que Ali com Anihil Não tinha muito Como jogar Errado no G3 Mas no G1 E no G2 Podia ter Jogado diferente Com Anihil E talvez Tivesse ganho Ali o G1 Né E Eu teria Tomado 2-0 Quem sabe Não sei Mas é isso pessoal Essa foi a segunda rodada Com o Reanimator Voltamos para A terceira e última Aí pra vocês Bora pessoal Vamos então Pra terceira e última Aqui com o Asper Reanimator Não dá pra equipar Essa mão Tá Infelizmente Tivesse um drawzinho Eu equipava Essa a gente vai equipar Relutantemente Colocar a Planície Pro fundo Ilha Passar Vamos Monogreen PW Meu deck preferido Aeras É Tá bem forte Esse é um dos decks Que tá com Possibilidade De tomar ban No Pioneer Né Nossa Heróico Vamos ver né Provável que eu descarte A ilha Menos que eu compre Alguma coisa boa Vou descartar Essa Driving Isle Aqui Pra entrar virada Eu já ter todas As manas Que eu preciso G1 Aqui já Desandou né Não Teve um começo Muito bom Contra o Heróico Mas vamos tentar virada Conserta Se travar em um land Me dá uma chance maior Aqui de ganhar Esse jogo Eu pegar o meu hack Do Sec RL Último Torneio aqui Em JF Ganhei Tem de manter É mantém sim Mantém sim Curtador ponto Por que que eu tô recebendo Um processinho Leverage Isso Ah não Vou criar Ah se criar Já sabe Ah tá Tô ameaçado Eu não criar Conteúdo Pioneer Beleza Eu tava criando Pô Vídeo no YouTube É que eu acho que É que existe Uma diferença Entre jogar E criar conteúdo Na minha visão Agora que eu tenho Percebido Se eu achar Um Crusher Atenção A parada Vou descartar Uma ilha Eu vou fazer O Stink Weed Aqui Ajuda A A A A A A Bloc Sorte Tem um advogado Assistindo eu Olha aí Ah mas o LiveWrite Ele é advogado Também Tem um Processando E um Protegendo Pelo motivo Criação de conteúdo Pioneer Que é o motivo Mais justo Pra tomar um processo Mas muito Tomou o timeout Eu vou bloquear Lança é um problema A iniciativa é um problema Melhor Crusher Tá de sacanagem Passar Carta do exílio Mesmo sendo exilada De qualquer forma É meio totalmente insano Tá sendo interação É Pode ser né É um dos problemas Eu não sei se é o único problema Mas também Tipo assim O fato dele ter Essas interações E tal Como é que eu posso dizer O fato do Do carne ter essa interação Do combo Lá infinito Não é o único problema Da carta Na minha visão Mas é uma coisa Bem absurda Também Crusher Ah cara O Gurmag Vai se ferrar É esse deck Tem esses problemas Né E as vezes Dá uma raiva Dá uma raiva Mas É o que é Tuxo Acho que eu vou ter que já ir pro G2 Dá pra encarar G2 Pelo menos Dá pô Não O Boros Heróico Volta e meia Ele acaba sendo Uma opção bem sólida Assim pro formato Sabe Volta e meia Ele é um deck Bem Útil Ah Viajei Devia ter dado Jump Block Pra colocar O Stink Weed No Grave Agora Tô À mercê Da sorte Total E mesmo O Crusher Mesmo fazendo O Crusher Nesse turno Não ia ser o suficiente Pra ganhar Então aqui Eu preciso fazer Um Careful Stud Que eu consiga Colocar o Crusher E daí No próximo turno Eu tenha Outro Crusher Possivelmente Ah Talvez eu consiga Ganhar o jogo Eu encoprei bem Aqui do Scarful Stud Foi um bom draw E o Ezumar Também foi um bom draw Vou colocar Dois Dragon Breath Vai que tem alguma Alguma aura O terceiro não O terceiro eu acho Que não precisa Olha Talvez Dê bom É que talvez O Boris Herói Não esteja Muito bom Nesse metagame Não sei exatamente Por que Porque tipo Ele é bom Contra Monogreen Até Ele tem problema Contra o W Controle É o deck Do formato Que mais tem Dado problema Dor de cabeça Pro Pro Boris É Nile Nile Nota Também É que o Nile Nota Tá 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 sendo Bem Opressor No formato Assim Sabe Tem vários decks Que estão com Possibilidade de tomar Banimento no Pioneer Na minha visão É tipo É claro que é só Uma Eu nem jogo Tanto Eu jogo o formato Mas não tanto Assim Sabe Eu acompanho o formato Mas nem tanto Então é mais de Da percepção Assim né Do Monogreen Do Inota Tem alguns decks Assim que estão Bem Fora da curva Por assim dizer E vai ter Torneio competitivo Terreno de Aristocrata Do oponente É E vai ter Torneios competitivos Vai ter Pro Tour Então Tendo torneio competitivo Normalmente Significa Panimento Também Às vezes Eu estou dando Um pouco de sorte Porque se Aqui o meu oponente Resolvesse Não bater Com nada Eu ia perder Meu Crusher De graça E aqui Se vocês forem ver Tem 9 de poder Com First Strike Eu não posso É Espero que o Boombox Não esteja ouvindo a live Mas tem 9 de poder Com First Strike Esse 9 de poder Com First Strike Basicamente Significa Que o meu Crusher Se ferra Nos blocos Aqui Vamos lá Crusher Ah cara É desesperador Mano Esse deck Aqui é desesperador Bater com tudo Bater com tudo Sim 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 Tem o combo Lado Ah Que malandro Falta Falta um lock Nesse deck Tipo Ensnare Bridge Ou Blazing Arcon É Assim O que dá pra O motivo do deck Não ser tipo Melhor deck disparado É que ele não tem remoção Então ele vai perder Pra Alguns tier 1 Do formato Vai perder Pra Winota Muitas das vezes Vai ter uma match Ruim contra a Winota E vai perder Também pra Ah pode bloquear O Por mag Aqui né Jump Bloque Ó Tá Pé a 10 Então perde Pra tipo Usar o R Que como tu não tem Muita remova Tu vai perder Pros UR Às vezes Pro W Controle Mas Olha Detalhe ali Pra o deck Ficar bem forte O fato do carne Também parar As habilidades Ativadas Dos artefatos Isso quebra Muito o deck Do formato Só por isso Sabe Tu quebra Todos os Blood Token Tu quebra Tu quebra Os veículos Lá Do Marduk Do Greasy Fang Os Quebra Muita coisa Blink Tá perdendo A race Aqui né Ah uma coisa Que é interessante Pra gente Aqui É que a gente consegue Bloquear Aqui né Ah Tô tomando Oito Ah Que droga Perdemos Tomando Onze Na verdade Tá Beleza No nosso começo Foi muito ruim No turno cinco A gente não tinha Nenhum crusher Ainda na mesa Vamos lá Vou tirar Atiradores Eu vou colocar O dragon Shadow Dragon wings Não me parece Tão útil Porque tem Muito bicho Com voar Nesse deck O que eu tô Querendo colocar Talvez Truff Tô querendo Colocar Vampir Klingk Olha Stripper De river Winder Me parece Meio Inútil Nesse jogo Vou tirar Uma Cara Snowfall Subiu Muito De valor Não sei Por que Exatamente Tava Quinze Deu Spike Pra Vinte Vou Aproveitar Pra Vender Os Meus Aproveita Mas Se quiser Usar Befadas Não Vai Ter Né Queria jogar Queria jogar Explorer Mas não Tem Nictus Farmar Na arena Insuportável É Eu vou jogar Arena Tava explicando Isso mais Cedo Na live Falando em Arena Anderson Boa noite Cheguei na live Do melhor Valeu 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 Eu vou jogar Um pouco De arena Mas acho Que vai ser Mais draft Aí Agora Com Com esses Novos Pontos E esses Novos Torneios Do arena Dando vaga Pro Pro Tour Né Pro novo Pro Pro Tour E tudo mais Muito feliz Hoje Porque Anderson Que que tem De notícia Boa aí Pra gente Comemorar Então Então Eu Eu Vá Tentar Tentar As vagas Pro Pro Tour Que é uma coisa Que eu tenho Esse interesse Em viajar Jogamente Que eu quero Pelo menos Uma vez Na minha vida Conseguir Um dia Caramba Vai ter que ter Relique Aqui Né Ah Eu não tenho Eu não tenho Ah Que droga Eu não tenho Exumar Olha aí Não me convidaram Pra ser Assustado Me chamaram Pra Card Selma Vou entrar Pro time Boa Anderson Pô Maneira demais Pô Seja bem-vindo Não que eu participe Do time Da Card Selma Mas seja bem-vindo Aí Pro Tô jogando Aqui No torneio Na plataforma E tudo mais Pô Seja muito Bem-vindo Que da hora Da hora mesmo E tu vai Vai escrever Artigos Entrar pro time Vai ter time Tipo Competitivo Não tô sabendo Na real Das notícias E tudo mais Laguna Novidades Oh Aí sim Bem bacana A novidade Vai rolar Artigos Gameplay T2 Aí sim Já estão se atualizando Com os Standards E tudo mais Que tá pra Acontecer O trufe Vai cantar Aqui Se bem que O stink Weed Aqui tá Bloqueando Eu acho Que eu vou Pegar uma ilha Apesar de que eu vou Baixar o pântano No próximo turno Eu não vou Dar o trufe Agora Eu vou Baixar o stink Weed Porque não tem Nenhuma aura Da first strike Ainda Então eu vou Aproveitar Aí é claro Se eu tivesse Comprado Um Um Exumar Não ia ficar triste Mas Não compramos Areninha também Oh Maneiro Mano Pô Tô Tô Ansioso Pra ver Como é que vai ser E os detalhes Da novidade Ó O pessoal Da card Selma É muito Bacana Eu tenho Total Certeza Disso O pessoal É muito Bacana Mesmo Pra Pra tudo Aí Tá Agora O trufe Vai cantar Né Nossa É uma pena Que a gente Não achou Os Reanimator Né Aqui Tá Fazendo Muita Falta Sei lá Caraca Hein É Quis bater Ali Pra agressivar Com o Emergence Caved É que Senão Ia Ficar Um turno Sem Bater Né E Também Tá Considerando Considerou O fato De que Meu deck Né Essa É Meio Que a Realidade Meu deck Não Usa Muita Remoção Também Levou Isso Em Consideração Não Acho Que Tenha Sido Errado De Ter Feito O que Fez Ali Até Porque Tava Me Colocando Num Clock De Dois Turnos Né Neve Speakers Mas A gente Continua Procurando Incessantemente Aqui O Reanimação Ah Que Droga Nossa Eu Acho Nossa Lotus Petal É Worth Pode Ser É Que Assim Se O Jogo For Muito É Que Eu Tô Usando A Reanimação De Quatro Manos Também Né Esse Que É O Motivo De Eu Tô Usando A Petala Mas Talvez E Também Pra Splash A Mana Branca E Mana Preta Mas Sei Lá Tem Alguns Casos Que A Petala Atrapalha Um Poco Sentinels Ice No Battlefield Aí Ana Umbra Caramba O Pior Que A Nossa Mão Estava Perfeita A Liga A A Jogando Torneio Aqui A A 1 No Torneio Não É Liga Não Jogando Torneio Que Mais De Boinha Mas É Isso Mais Três Mais Dois Turnos A Morreu Né A A Tem Comprar O Coisa Agora Né O Animação Agora Não Compramos GG Basicamente Tristeza, né? Poki Pak, ela é a mão com careful study, Dragon Breath e Crusher na mão inicial. E não comprar nada, né? Por isso que falta quem trip também pro deck. Um Draug poderia potencialmente me salvar um pouco? Seria Riverwinder. Riverwinder aqui daria uma segurada um pouco. Mas é bem provável que eu compre qualquer outra coisa e tenha que conceder esse jogo, né? Vamos lá. Beleza, pessoal. Infelizmente, o deck nos traiu nesse jogo. Bom jogo, valeu. O deck nos traiu. Comprou bastante carta, mas nada de Azumar, né? Podia ser mais dois pre-ordem. É, tipo assim, dá, mas daí tu tá atirando velocidade pra colocar consistência. É justo, sabe? É justo. Mas é que o problema é que também tu tem o... a reanimação de quatro manas também, né? E também é pesado e custa uma mana fora da... Tipo, uma mana meio que... Difícil de esplechar também com o terreno só, né? Às vezes. Porque tem muito terreno virado, né? Tem muita coisa. E mesmo assim, tá? Mesmo se tu pensar, tipo, numa lista muito otimizada do Reanimator, ainda assim, não vai ser competitiva. Porque o deck, ele tem muitos problemas de decks muito importantes do meta, como o Befadas e, sei lá, decks de counter, Monoblue também, né? O próprio familiar também, que tem Snap. Então vai ter alguns problemas bem grandes, assim, mesmo... Mesmo se tu achar uma lista muito boa. Mas é isso. Vamos em... Seguimos em busca aqui de uma lista boa de Reanimator. Não foi hoje, mas... Estamos tentando chegar lá. Quem sabe um dia. Pessoal do YouTube, espero que vocês tenham gostado aí do torneio. Grande abraço. Até a próxima. Falou. Tchau.